Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Vinícius com mais um vídeo de The Division, galera. Dessa vez eu vou estar fazendo um reviewzinho da arma aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês, eu mostrei já a Pacan, agora eu quero mostrar pra vocês uma outra arma que me ajudou muito e eu gosto muito dela também. Sim, é a arma que eu comprei aqui no vendedor de armas especiais com moeda Fenix. Na verdade eu não comprei a arma, eu comprei o diagrama dela. Eu acho que o diagrama não vai estar mais aqui aberto pra mim. Eu não lembro quanto eu paguei, mas se eu não me engano eu paguei 185 no diagrama. E a arma que eu vou falar pra vocês, adivinha? Adivinha? A liberdade galera, o Liberator. Vocês escolhem qual o nome que quiser utilizar, português ou inglês. Galera, nessa arma que eu quero mostrar pra vocês justamente aqui no diagrama, por quê? Como vocês podem ver ali, vou até deixar aqui próximo. O diagrama da Vector, se vocês verem, tem três pontos de interrogação, que seria o quê? Os três talentos vêm aleatoriamente. E aqui não, no diagrama da liberdade, ele já vem pré-determinado todos os talentos que vão ir nessa arma. Então ele já, é uma arma totalmente pré-determinada. A única coisa que você vai ter aqui, vai ter que criar ela. Ela custa cinco peças de arma e três peças de ferramenta. Tudo peças high-end, ou peças douradinhas. Vamos abrir ela aqui, vou mostrar pra vocês, essa arma que tá na minha mochilinha. Acho ela muito bonita também, como a Pacan. Acho ela da hora, branquinha assim, fica bem fera. Vamos abrir ela aqui. Cadê? Cadê a liberdade? Aqui a liberdade. Vamos mostrar aqui pra vocês. Vamos visualizar ela aqui. Bonita, fera, branquinha. Arma muito bonita mesmo. Toda branquinha assim, quando você tá atirando com ela, ela fica bem fera. Bem da hora mesmo. Um detalhezinho ali meio douradinho. Acho essa arma muito bonita mesmo. Essa arma aqui tem uma vantagem pra Pacan, porque você consegue colocar mais uma Tatima. Que seria o gripzinho. E o gripzinho dessa arma é muito essencial mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o porquê é essencial. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu já mostrei, já falei ali no primeiro vídeo sobre os reviews. O porquê que o pente é muito importante dentro da arma. Aqui vocês podem ver também que eu tenho alguns scopes que aumentam um pouco a precisão da minha arma. Ou um pouco o alcance. Mas também aumenta até que razoavelmente o DPS. Uns 10 mil. Mas o que realmente tá aumentando o DPS das armas é o pente, galera. O pente é surreal. Aumenta muito. Nesse caso aqui tá aumentando de 72 pra 113. Tá aumentando 40 mil de DPS aqui. Praticamente 40 mil de DPS. Então aumenta absurdo mesmo. Tem pente que aumenta 60 mil. Eu até já vi pente aumentar 60 mil. Eu ainda não consegui encontrar esses pentes aí. Esse aqui no caso eu craftei aqui na loja. Na mesa aqui de craftagem. Comprei o diagrama ali com moedas fênix e craftei. E veio esse pente aqui que eu não acho muito bom. Mas acho que me dá um pente bacana e tem uma cadência de tiro boa. Então eu tô usando ele ainda nas minhas outras armas. Aqui você consegue aumentar o grip. O grip é muito importante dessa arma. Eu vou mostrar pra vocês o porquê essa arma precisa de grip. Essa arma aqui é uma arma muito close range. Muito, muito mais que a Pacan. Mas é uma arma absurda galera. É muito boa essa arma. Eu gosto pra caramba também. Eu acho que é a segunda arma que eu comprei. Tô meio que fazendo na ordem assim das armas. Fora que eu acho essas armas aqui muito bonitas. Então pra mim essa e a Pacan é uma das mais bonitas do jogo. A Pacan pra mim é a mais bonita. A Pacan, acho ela aqueles detalhes dourados com madeira. Parece aquela K de filme. É surreal. Muito da hora mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui galera. Os talentos dessa arma. Aqui ó. O dano bruto dessa arma é 8 mil. É um pouco mais baixo que o da Pacan se eu não me engano. Ah não. É mais alto que o da Pacan. É 8 mil 298 de dano bruto. Dano por minuto 850 e pentes 30. Aqui o pente também vai influenciar muito nessa arma. Por isso que se você conseguir aumentar o tamanho do pente ali. É muito bacana. O talento dessa arma aqui é um talento de competência. O dano da arma aumenta em 13% por 10 segundos depois que você usar a habilidade. Aquelas habilidades de L1, R1. Porque eu estou utilizando o PS4. E o talento dominante. Como eu falei pra vocês. Você precisa de um pré-requisito. Eu não atendo os pré-requisitos necessários. Só atendo o pré-requisito de DPS nesse momento. Mas como eu não estou utilizando essa arma agora. Pra mim não faz diferença. Eu estou tentando focar em um outro tipo de perk. Em uma outra arma. Que eu vou mostrar pra vocês posteriormente. O outro talento que essa arma tem aqui. Cada morte executada. Enquanto sua habilidade característica está ativa. Reduz a ativação de suas outras habilidades em 8%. O talento dominante. Também não estou atendendo o pré-requisito. E o talento nativo já é esse aqui. Que é matar um alvo com essa arma. Aumenta a potência de habilidade em 8% por 13 segundos. O efeito não é acumulativo. Matar outro alvo. Reiniciar o temporizador. Ou seja. Você matou um alvo. Então a potência da sua habilidade aumenta em 8%. Se você matar o segundo alvo. Não é que vai aumentar mais 8%. Vai virar 16%. Não. Ele só vai restartar o tempo. Você matou um alvo. Você matou um alvo agora. Aí falta 5 segundos e você mata outro. Ele vai restartar 8% por mais 3 segundos. É isso. Aqui o perk. O mesmo esquema da outra arma. É nível 31. Só que o nível exigido é 30. Eu acho que alguma atualização. A gente vai subir para o nível 35. Acredito que o nível 35. Alguma atualização próxima do The Division. A gente vai conseguir subir aqui. Agora eu vou mostrar para vocês. A mira dessa arma. Eu acho muito bacana. É absurdo. O recoil dessa arma é muito foda mesmo. Eu tive que deixar o meu controle aqui. Os meus analógicos do PS4. Em 55%. Para tentar dar uma recuperada nesse recoil aqui. Porque é monstro mesmo. Vou atirar sem recuperar o recoil. É absurdo. Sobe muito mesmo. Se você colocar no malucão aqui. E der o tiro. Você consegue recuperar o recoil do maluco aqui. Você vai lá. Pega aqui e atira. Dá para você recuperar bem fera esse recoil. Mas eu, no meu caso. Eu tive que aumentar muito a sensibilidade da arma. E essa arma eu acho muito animal, galera. Essa arma eu acho daorinha. Branquinha assim. Olha como é que ela fica bem daora. Muito fera mesmo, galera. Esse vídeo aqui, review, vai ficando por aqui. Se vocês estão gostando desses vídeos aqui, review, que eu estou fazendo, galera. Deixa um comentário aqui embaixo. Ou escolha alguma arma para eu fazer um review. Se eu já tiver essa arma, farei o review com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixa aquele like monstro que está ajudando muita gente na divulgação do canal. Agradeço a força de vocês. Todo mundo assistindo aí. Gosto muito de ver todo mundo assistindo. O canal subindo aqui, galera. Tudo isso é por vocês. Agradeço muito. De muitão mesmo. Obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez. Valeu. Falou. E fui. Oi.